Ana Ilson Produções Eu tenho aqui na minha frente o seu rosto Vejo sua boca, mas não posso te beijar O teu olhar fixamente me vigi De uma fotografia Eu coloquei a melhor roupa pra te ver Mudei meu porte de cabelo pra te impressionar Mas já saquei que nessa noite vai chover Bem no meu olhar Só preciso de um olá, um olá ou coisa assim Porque assim eu vou saber o que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Só preciso de um olá, um olá ou coisa assim Porque assim eu vou saber o que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Ana Ilson Produções Mais um fim de semana Os bares voltados Eu tentando ligar Meus amigos ligando Eu aqui te esperando E você onde está? Eu tenho aqui na minha frente o seu rosto Vejo sua boca Vejo sua boca Mas não posso Te beijar Teu olhar fixamente Me vigi De uma fotografia Eu coloquei a melhor roupa pra te ver Mudei meu porte de cabelo Pra te impressionar Mas já saquei que nessa noite vai chover Bem no meu olhar Só preciso de um olá, um olá ou coisa assim Porque assim eu vou saber o que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Só preciso de um olá, um olá ou coisa assim Porque assim eu vou saber o que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Ana Ilson Produções Ana Ilson Produções Tu acha mesmo que vai me esquecer bebendo Não vai não Tu acha mesmo que me bloqueando Vai desbloquear tua superação Se fosse fácil de apagar o sentimento bebendo Não teria tanto bebo chorando Se fosse fácil desligar o coração Como eu desliga o celular não doia tanto Tu vai beber, beber, beber Vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu vai beber, 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 beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Ana Ilson Produções Tu acha mesmo que vai me esquecer bebendo Não vai não Tu acha mesmo que me bloqueando Tu vai desbloquear tua superação Se fosse fácil de apagar o sentimento bebendo Eu quero ver tu me esquecer Tu acha mesmo que vai desbloquear Tu acha mesmo que vai desbloquear Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu acha mesmo que vai desbloquear 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 Eu quero retorno e esquecer, eu quero retorno e superar Ana Ilson Produções Me deixa aqui, com a cabeça cheia de confeitos, vou me resolver Sou complicado, louco e consequente, meus efeitos você finge que não vê Vou me ver chorar, vou me ver sofrer Mas pode ir, e vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio, do que te fazer sofrer Do que te ver chorar apagado, por meus enganos Não vou brincar de amar, eu vou deixar pra lá, vou me esquecer de tudo É bem melhor que vá, do que te ver chorar, pra mim é um absurdo Pra que se machucar, pedindo pra juntar, esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais se enganar, eu não sou a pessoa que você tanto sonhou Que nem conto de fadas, com um final feliz, que você tanto imaginou Se acerto ou errado, pago as consequências Posso ser julgado, por um pecado de amor Ana Ilson Produções Me deixa aqui, com a cabeça cheia de conflitos Vou me resolver, sou complicado, louco e consequente Meus efeitos você finge que não vê Vou me ver chorar, vou me ver sofrer Mas pode ir, e vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio, do que te fazer sofrer Do que te ver chorar, apagar, por meus enganos Não vou brincar de amar, eu vou deixar pra lá, vou me esquecer de tudo É bem melhor que vá, do que te ver chorar, pra mim é um absurdo Pra que se machucar, pedindo pra juntar, esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar, eu não sou a pessoa que você tanto sonhou Que nem conto de fadas, com um final feliz, que você tanto imaginou Se acerto ou errado, pago as consequências Posso ser julgado, por um pecado de amor Ana Ilson Produções Sem ela fico perdido Deus e quer que eu faça agora Sem pensar em aborrecido Mandei meu amor embora Hoje chora arrependido Estou aqui perdido Estou aqui perdido Olha o arrego Você quem tem um sofrido Olha o mel Já não é mais um segredo E eu estou Olha que eu canto, bebo, choro, apaixonado por você Não sou cachorro, não pode dar aqui, levando uma vida de cão Dia dos namorados E eu sozinha doi na alma E todo mundo se mandando e abaixando o meu coração Me aconselhando, ela volta com que calma Sem ela fico perdido Diz o que é que eu faço agora Sem pensar em aborrecido Mandei meu amor embora Hoje chora arrependido Hoje chora arrependido Estou aqui perdido, arrego Você quem tem um sofrido Já não é mais um segredo E eu estou Olha que eu canto, bebo, apaixonado por você Não sou cachorro, não pode dar aqui, levando uma vida de cão Dia dos namorados E eu sozinha, tô na alma E todo mundo se mandando e abaixando o derrogação É o garçom e ela volta com que calma Forró a dois ao vivaço do bar do RZ Eita se mora, dança a forró Netinho do pião aí Música 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 Simone Morena Mais apaixonada do que nunca Música Você jurou pra mim que vai me amar Eu não consigo mais te esperar A ânsia foi maior e eu me entreguei A outra alguém Passamos uma noite de amor Nossos copos se envolvendo foi tão bom Você jurou Você jurou demais e não me deu amor O homem que eu encontrei me fez feliz E me abriu todas as portas do amor Me abriu todas as portas do amor Me abriu todas as portas do amor Me fez uma mulher realizada E me abriu todas as portas do amor E me abriu todas as portas do amor Oh 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 Conquistou, foi tão bom, amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou, foi tão bom, amor O homem que eu encontrei me fez feliz E me abriu todas as portas do amor Me fiz uma mulher realizada E me tirou todas as dúvidas do amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou, foi tão bom, amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou, foi tão bom, amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou, foi tão bom, amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou, foi tão bom, amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Um, 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 um Obrigado.